Ixi Maria, bom, estou aqui na Praça Miguel Ramos de Moura e estou aqui no local, olha, aqui está faltando um aparelho, dois aparelhos, três aparelhos, quatro aparelhos, cinco, seis aparelhos, só temos dois, quatro, salvo. Esse vídeo é um ofício para a prefeitura, o fato é que estamos pedindo para a prefeitura e para a subprefeitura para recolocar aqui, a vereadora Jussara Bastos esteve aqui, ela também se indignou, e esse vídeo é para a vereadora, para ela ajudar nós no que nós já estamos fazendo, o fato é, a prefeitura sabemos que ela tem esse material, é só recolocar, queremos isso, e aqui também está deteriorado, ó, deteriorado, olha, deterioro, o fato é, estamos aqui agora solicitando para a prefeitura recolocar, esse vídeo é um ofício, a vereadora, deixa um like se você gostou, se você se indignou, se não, meu amigo, fica na sua, porque o que queremos aqui é a sua indignação, cruel, 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 mano.